Música Tcharam! Eu voltei e agora é pra ficar Porque aqui, aqui é o meu lugar Doidinha, doidinha Olá, princesas lindas! Tudo bem? Eu estava com muita saudade de vocês, eu estava viajando e aí eu não consegui gravar vídeo Porque estava todo mundo junto, família, então eu não consegui Agora eu voltei, já está tudo certinho e eu quero gravar muitos vídeos pra vocês legais E o vídeo de hoje é imperdível Dio é um novo quadro que eu estou lançando aqui no canal de primeira mão pra vocês E Dio se chama Do It Yourself, faça você mesma Então algumas coisas de artesanato, se você gosta Algumas coisinhas fofinhas O vídeo de hoje é o seguinte, eu vou ensinar vocês a fazerem uma mesinha Pra que essa mesinha? Essa mesinha é pra não esquentar a parte de baixo que fica no computador Aquela placa porque pode prejudicar o HD e o seu computador Então se você coloca ele sempre no colo, ele vai dar aquela esquentadinha E eu sei que agora é volta às aulas e aí já começa trabalhos da faculdade ou do colégio Se você estuda ainda E aí eu queria dar essa dica pra vocês Vocês podem usar o seu computador, o seu tablet, o seu iPad, o que você tiver Ou até mesmo fazer lição Sentadinho na sua cama, com as perninhas assim Que é do jeito que eu gosto de ficar E com a mesinha em cima Então, chega de conversa, bora lá fazer o vídeo Vem comigo, fiquem atentas Os materiais são bem simples, bem práticos Eu acho que você consegue rapidinho Cola quente A pistolinha de cola quente pode ser a da final da grande Iremos precisar de refil da cola quente Precisar de tinta fosca para artesanato Uma tesoura Um pincel Meninas, nós iremos encapar essa mesinha Então, eu escolhi esse tecido aqui, ó Toda fofinha, rosinha Com florzinhas rosas e azul E aí, o que acontece? A gente vai encapar Então, aí você tem que dar mais ou menos uma olhadinha Tcharam! Tcharam! Você tem que dar uma olhadinha Você tem que ficar atenta Se o tamanho do tecido que você separou Vai dar certinho para não cortar errado E o nosso principal Que é uma mesinha de café da manhã Vocês já viram essa mesinha, gente? É muito fácil Você encontra em lojas americanas Pernambucanas Tem na Lê Biscuita também Se você mora aqui no litoral Que tem bastante Lê Biscuita Em São Paulo, não tem Lê Biscuita ainda Então, aí é só você comprar Custa em torno de 30, 40 reais Dependendo do lugar Se você mora em São Paulo, melhor ainda Porque a 25 é tudo de bom E você acha tudo bem mais barato Então, essa mesinha aqui, ó De café da manhã Então, vamos lá? Bom, meninas Primeiro eu vou começar pintando Vai da sua escolha O que você preferir ou não Eu vou pintar Porque eu não queria as perninhas dessa cor Então eu vou pintar de branco Então vamos lá? Vamos pintar Meninas Estão quase terminando Só dentro dos últimos retoques Eu não sei se vai secar rapidinho ou não Vamos ver E aí eu já mostro qual é o próximo passo pra vocês Eu pintei dessa cor de branco Mas você pode pintar de rosa Pode pintar colorido A cor que você quiser Vamos para o próximo passo? Meninas Eu já cortei as partes Aí agora é só colar Vamos colar? Agora nós já vamos colar E você vai colar Bem de pouquinho em pouquinho Porque a cola quente seca muito rápido Então eu vou mostrando pra vocês E vamos ver Estou ansiosa pro resultado Música Então, meninas, vocês gostaram do vídeo? Eu adorei, 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 adorei a minha vizinha. Vou usar ela agora já pra editar esse vídeo. E eu queria agradecer muito o carinho de vocês. Eu vim aqui mandar um beijo bem gostoso pra minha amiga Lana Laham. Ela é blogueira também, ela tá com um canal novo igual eu. E ela é linda, gente. Ela é linda, ela é simpática, ela é fofa. Ela grava vários vídeos sobre moda, sobre beleza, maquiagem, penteados. Tudo sobre esse universo que a gente adora. Hoje, a minha dica pra você é pra você terminar de assistir esse vídeo e ir lá dar uma espiadinha no canal dela. Se inscreve, comente, participe que ela é minha indicação como blogueira pra vocês também. Vou deixar aqui embaixo a descrição do canal dela, da fanpage, pra vocês seguirem também no Instagram. Que ela é demais e vocês vão adorar, tá bom? Um beijo bem gostoso. Se vocês ainda não têm inscrição no meu canal, é só clicar aqui no vermelhinho e se inscrever. E me ajudem compartilhando com as suas amigas, comentando, dando mais ideias. Que eu gravo com muito carinho os vídeos pra vocês. Tá bom? Um beijo bem gostoso. E até mais, princesas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.